O Winnicott está o tempo todo mostrando pra você que quando ele pensa no trabalho do psicanalista com o paciente, o modelo que ele tem na cabeça é o modelo do cuidado da mãe com o bebê de colo. Por isso que quando ele diz que o analista precisa ter a capacidade de se identificar com o paciente, o que ele tem na cabeça como modelo é a relação da mãe com o bebê. A mãe, pra poder atender as necessidades básicas do bebê, ela precisa ser capaz de se identificar com ele. Ela desenvolve uma conexão com o seu bebê que é como se ela estivesse lá dentro dele, percebendo, identificando o que está se passando com aquela criança. O Winnicott está dizendo pra gente que o analista precisa estabelecer um nível de conexão com o seu paciente que permita a ele, terapeuta, fazer um processo semelhante.